O que é meu parceiro? Puxa aquele Dó maior aí. Dózão? Dózão. Bora. Se boar. É, show de bola, hein? Show tem que continuar, hein? Então, vamos continuar o show das aulas aqui, né? Estou aqui novamente, professor Daniel Martins. Estrutor Igor. E vamos aqui para mais uma aula para você que está aprendendo a tocar calaque banjo do zero. Hoje nós vamos falar de afinação. Nós recebemos aí alguns comentários de pessoas que estão iniciando, que estão meio perdidas na afinação. Parece uma coisa boba, né, Igor? Mas só que tem gente que realmente não se atenta como é a afinação do instrumento, né? É, tem gente que ainda se perde e tal, tem uma dificuldade, mas a gente vai tirar essa dificuldade hoje. É isso aí. Nós vamos ensinar vocês sobre a afinação do calaque banjo, que é a mesma, e usar o afinador e um aplicativo de celular. Que hoje em dia, né, você tem essa opção de você afinar com um aparelhinho como esse, que capta a vibração, né, do instrumento, e o afinador através de aplicativo. E eu estava lembrando, Igor, esses dias, olhando para o afinador, como isso aqui era caro antigamente, né? Ah, é. Era só o artista que tinha, né? Isso aí era complicado, né? Sabe como é que a gente afinava antigamente? A gente assoprava um diapasão e tinha que bater o ouvido, né? E bater a corda, né? É, eu tinha aquele coloridinho, assim, que o meu era azul, né? É. Aí tinha quatro para cavaquinha, era com quatro lugarzinhos para soprar e cada um soprava uma corda. É verdade. E aí se você não chutasse direito, ficava afinado não, ficava afinado não. E hoje em dia, com essa tecnologia, esse recurso, isso aqui já existia há bastante tempo, mas eu lembro que na minha época, quando eu tocava lá atrás, isso aqui era muito caro. Hoje em dia, você com 50, 40 reais, acho que até 30 reais você compra um aparelho desse. É, até 30, 30. É, então eu vou começar já falando sobre isso. Qual afinador comprar? Eu recebo muito essa pergunta, como o Igor também recebe. Bom, afinador eletrônico tem uma gama de marcas aí. Você pode escolher qualquer uma que todos tenham o mesmo resultado. Eu só não indico um, Giannini. Independente dele ser uma marca muito grande, eu não sei porquê, Igor, os afinadores da Giannini sempre dão muito problema. Eu já peguei muitos alunos com afinador da Giannini que deu problema. Espero que tenha melhorado, tá? Eu tô falando isso por reviews anteriores que as pessoas me falavam, mas se puder evitar, evite. Mas pode ser que possa ter melhorado. Eu costumo usar esse aqui da Cherubi. É um que você usa, encontra aí facilmente pela internet, em lojas musicais, tá? Mas qualquer marca aí vai te atender bem. Evite apenas o da Giannini. Beleza? Então o primeiro aspecto dele. Ele é um afinador de clipe, onde você coloca ele na mão, no instrumento, e ele tem um botãozinho. Cada afinador tem uma particularidade, né? E esse aqui tem um botãozinho do lado, onde você liga ele. Eu já tive um, que quando você clipava ele, ele já ligava. Então tem vários tipos de afinadores. Isso aí é tecnológico. É tecnológico. Eu nunca vi não, mas... Você botava um clipe ruim, que se você esquecesse ele aqui no braço, ele ficava ligado, a bateria embora. Isso aqui você ainda vê que tá ali e você desliga ele. Às vezes, ah, vou deixar no braço. Aí vai tocando, a bateria vai embora, tá? Eu tenho vídeos no meu canal do YouTube, onde eu falo sobre qual bateria que alimenta esse afinador. Tudo explicadinho. Mas vamos lá. Eu vou falar as principais coisas que você deve saber sobre a afinação do instrumento e esse afinador. Depois o Igor vai mostrar aí o aplicativo do Ciflaclub, né? Que a gente... A galera mais usa, né? Então a gente vai junto com o que a galera usa. A galera... Mais usada aí. É. A galera conhece mais e a gente quer falar a linguagem de vocês. Bom, primeiro aspecto aqui é você saber qual é a afinação das cordas, que nós já falamos já em aulas anteriores. Mas vou lembrar pra você que de repente você tá vendo esse vídeo pela primeira vez. A afinação do instrumento, do nosso cavaco, do nosso banjo, ele é afinado em Sol, seguindo as seguintes notas. De baixo pra cima. Ré. Si. Sol. E Ré. De cima pra baixo. Ré. Sol. Si. Ré. Tanto o cavaco como o banjo, que a gente já falou em aulas anteriores. Tá? Então o que você vai fazer? Primeira coisa é você saber quais as letras que representam essas notas. Tá? Então o Ré é representado pela letra D. O Si é representado pela letra B. O Sol é representado pela letra G. E o Ré é bordão letra D. Então essas letras, elas vão aparecer aqui no nosso afinador pra gente poder afinar. Mas antes você tem que fazer uma regulagem básica no afinador. Normalmente ele já vem preparado pra você afinar dessa forma. Mas pode ser que você esbarre no botão. Por exemplo, esse botão aqui é multifuncional. Se eu apertar ele mais de uma vez, ele vai mudar a função do afinador. Então eu vou te falar coisas aqui pra você se atentar, porque eu já peguei, e o Igor também, pessoas que tentaram afinar e não estavam conseguindo porque estava desregulado o afinador, né? Se você estiver desregulado, fica legal. Não, não vai afinar, entendeu? Então o problema pode ser resolvido às vezes por um simples detalhe que eu vou te explicar aqui agora. Primeira coisa que você tem que observar no seu afinador é se ele está em 440 Hz. São esses numerozinhos aqui, ó, que estão no seu afinador. Tem uns afinadores que estão aparecendo por aí que parece que não aparecem, né? Esses 440. Eu tive alunos reclamando que não... Reclamando não, né? Pontuando que esses 440 Hz não estão na tela. Então se você comprar um afinador que não tem o 440 Hz na tela, provavelmente ele já está calibrado para 440 Hz. E não vai dar pra você mexer no Hz. Bom, pra você que está iniciando, vai sempre... E vai tocar pagode também, né? A maioria dos pagodes é tudo em 440 Hz. Então você não vai ter que se preocupar muito com isso. Mas se o seu afinador, ele tiver essa numeração, observe que ele pode estar em outra configuração. Olha só, se eu apertar aqui o botão, ó. Deixa eu ver qual é o botão. Esse aqui, ó, o botão do lado, ó, foi para 441, 42. Não sei se você consegue visualizar muito bem aqui nessa aula. Mas como é uma aula mais informal, tá? Ele vai mudando. Esse aqui, por exemplo, tem dois botões. Um de cada lado. Então esse aqui eu mexo no Hz. Então, ó, vou alterar ele. Eu tenho 450. Vou voltar ele até 440, que é a afinação que eu vou utilizar. Um outro detalhe muito importante aqui. É que tem um outro botão que ele mexe nessa configuração aqui, ó. Você tem que afinar ele sempre com um Czinho. Esse C quer dizer cromático. E quais outras opções que tem? Se você for apertando, ó, no botão de ligar, ele aqui já mudou para G, ó. Esse G é de guitarra, para afinação de guitarra. Se você apertar mais uma vez, pelo menos nesse afinador, o seu pode ser assim também, tem um B. Ele é para afinar exclusivamente o baixo. Nós temos aqui também um V de violão. E nós temos aqui um U e um C que apareceu, ó. Para afinar o ukulele em dó e aqui o ukulele em ré. Então tem que se atentar a isso, tá? Então você coloca sempre no C, que é a afinação da escala cromática. Bom, feito isso, o seu afinador está regulado, calibrado, para você afinar o seu cavalo, tá? Vai bastar você bater nas cordas e ele vai demonstrar o que você precisa fazer. Ó, por exemplo, ó. O meu está afinado, ó. O ré. Está parecendo a letra D, ó. Corda ré, letra D. Ó, a barrinha está perpendicular com a setinha e está ficando de uma cor verde, né? Tem uns que fica verde, se passar fica vermelho, se ficar para trás fica laranja, né? Sustenido, vermelho, bemol, laranja. Então tem que ficar perpendicular e verde. Mas aqui, eu vou pegar aqui uma outra nota, ó. O C, ó. Vou desafinar ela. Observe, isso aqui também é interessante, Igor, de a gente falar. Ó, está aparecendo o C e parece que está a barrinha quase perpendicular, mas só que tem um Bzinho aqui, ó, de bemol. Já vi aluno também se perder nisso, ó. Pô, mas está afinado, está no C. Está no B, ó lá, ó lá. B e verde, ó. Está B e está verde. E a barrinha está perverdicular. Só que o seguinte, está em Si bemol. E não em Si. E não em Si, é. Tem um Bzinho aqui, ó. Tem que se atentar a isso. Tem que estar no Si sem nenhuma letra. Sem o joguinho da velha que é sustenido e sem o bemol, tá? Então, ó, batendo aqui. Está em bemol, o que eu vou fazer? Eu tenho que subir a afinação. Ou seja, apertar a corda, ó. Até chegar no Si e ficar verdinho lá e a barrinha perpendicular, ó. Pronto, ó. Minha corda está afinada. Você vai fazer isso nas demais cordas, ó. O Sol, olha lá, está um pouquinho. A alta afinação. Eu vou abaixar, ó. E aqui a Ré, representada pela letra D, ó. Está afinadinha também. Então, você deve se atentar a esses detalhes. Se tiver um joguinho da velha de sustenido, não está afinando em Ré. Está afinando em Ré sustenido. Se tiver um Ré com um Bzinho, ou que seja qualquer outra letra, qualquer outra nota, quer dizer que você está afinando uma afinação baixa. Então, essas são as funções do afinador que você deve se atentar para afinar as cordas do seu instrumento. Nós temos a afinação das cordas e a afinação do instrumento que você confere aqui na 12ª casa, ó. Aqui é um Ré, aqui é um Si, aqui é um Sol, aqui é um Ré. Mas isso é tema para o próximo vídeo. Agora, o Igor vai estar falando aí da afinação através do afinador do Cifra Club, né? Isso aí. Ou qualquer outro afinador, né? Isso. Mas o mais utilizado aí é o afinador do Cifra Club, tá? Que é a galera mais baixa aí. E aí, quando você abrir lá o aplicativo, você vai ter essa tela, né? Claro, vai ter uns anúncios antes aí e tal, mas você fecha e vai ter essa tela aqui. E aí, aqui você vai ter algumas opções, tá? Na tela. E aí, você sempre vai usar essa primeira opção aqui, ó. Não sei se dá para vocês verem. Que é a opção cromático, tá? Que é a mesma coisa ali do afinador que a gente usa no instrumento. Porque aí ele vai pegar todas as notas, né? Sustenido, bemol, até ficar na nota certa que você tem que colocar lá. E você vai utilizar essa função. Do lado, você vai ter a função corda a corda. Porque, de repente, para afinar... Ó, já entrou um anúncio aqui. Para afinar cada corda do violão. Mas é que a gente vai usar a cromática, tá? Que é só você bater, né? E vai afinar sozinho. E aí, vai ter a opção também de treinar, né? Para você treinar aí o ouvido. Vai ficar batendo as cordas ali para você adivinhar qual... Adivinhar não, né? Saber qual o som, qual é a nota para você treinar o ouvido. Treinar o ouvido é muito importante, bem falado. Para você, às vezes, até quando... Né? Eu começou a identificar, às vezes, o que está errado na afinação. Isso. Quando ela começa a treinar o ouvido, ela já sabe. Opa, está aparecendo ali, por exemplo, um ré. Mas está estranho o som, não está afinado. Então, quando você começa a aguçar a sua audição musical, você tem essa percepção. Você já sabe se está alto, se está baixo. E vai resolver, né? E aí, você vai ter preferências e mais aplicativos. Mas o que a gente vai utilizar é essa parte aqui do cromático, tá? E ele vai funcionar exatamente como funciona o afinador que a gente coloca ali na mão do cavaquinho ou do banjo, tá? Você vai tocar, ele vai ter uma agulha e essa agulha tem que ficar no meio, tá? E ficar verde ali, né? Tem uns que ficam verdes, outros que não. E a gente vai demonstrar aqui, ó. Ele vai tocar. Vamos ver se dá para... Pode até levantar ele mais esquerdo ali, ó. Aí, ó. Aí, ficou verde. E a agulha ficou no meio e dando ali o ré, tá? Então, é da mesma forma. É da mesma forma, tá? Quando estiver errado, vai ficar vermelho, tá? E vai ficar verde quando estiver certo. Agora, tudo tem seus prós e seus contras, né? É verdade. A gente tem que falar disso. É... O pró do aplicativo é você não precisar comprar... Baixa gratuitamente. A gente falou aqui 30, 40, 50 reais um afinador. E você baixa gratuitamente lá na Play Store ou na Apple Store. E você tem um afinador no seu celular a hora que você quiser. E todo mundo tem um celular hoje em dia, né? Um smartphone. Hoje todo mundo, né? Um iPhone. Eu estou pensando em comprar aquele flip, assim. Não tem nem o joguinho da cobrinha, mas tudo bem. Para fazer uma desintoxicação. Mas vamos lá. A vantagem é essa. Mas a desvantagem de um aplicativo de celular para afinar um instrumento é que, de repente, você está, por exemplo, você está na roda de samba. E aí, pô, você no meio teve que trocar uma corda, colocou e vai ter que afinar aquela corda. Só que o samba não para, né? O samba está continuando, sem você. E aí, você coloca lá, tira para afinar. Isso aqui vai pegar todo o som externo. Tudo. Tudo, tá? Tudo que a gente está falando aqui, ó. Estou falando aqui, ó. Ele está, a agulha está se mexendo. Então, dificilmente você vai conseguir afinar com o aplicativo no meio do barulho. Tá? Só em casa. Quando você estiver tranquilo, você consegue. Lugar em silêncio. Isso. Já o afinador na mão do cavaquinho, ele é por vibração. Então, no momento que você clipa ele ali, né? Coloca ele ali, prende ele na mão do cavaco. Ele vai pegar o som da vibração da madeira, né? Isso aí. Da vibração da madeira. E aí, você consegue afinar melhor, mesmo no barulho. É claro. Tudo tem um pouquinho de dificuldade, porque é muito barulho e tal. E vai fazer vibrar também, né? Tá tocando com o surdo do teu lado. E vai dar uma tremida na madeira. Mas você vai conseguir afinar. Vai ser sua melhor opção de qualquer forma, né? Isso. Agora, isso aqui, de jeito nenhum, você vai conseguir afinar no barulho. Se a gente resumir isso, esse aqui é mais para você usar em casa. Isso. Agora, se você precisar ir para a rua, quando você começar a tocar, vale a pena você fazer um investimento no afinador digital, né? Que capta pela vibração que você vai precisar. E um detalhe muito importante também, para você treinar, quando você for estudar campo harmônico, for tocar de ouvido, seu ouvido vai estar bem mais aguçado e preparado, né, Igor? É isso aí. É muito importante a gente seguir etapas, tá? Não pular etapas, já querer... Mal pegou o instrumento hoje, já está querendo tocar, já está querendo... Não é assim que funciona, tá? Você segue um método, segue um caminho e aí você, lá na frente, você vai ver que as portas só vão abrindo, né? As coisas só vão abrindo na tua frente e você vai vendo que vai facilitando, né? Uma coisa depois da outra. Não adianta a gente querer aprender, botar o carro na frente dos bois, né? Não tem como. Então, se você quer seguir esse caminho com a gente te ajudando, nós vamos deixar um link aqui em algum lugar desse vídeo, seja na descrição ou seja nos comentários. E você pode fazer aulas particulares conosco através do Skype, tá? Lá no Skype você pode fazer uma aula como se fosse presencial, tira todas as suas dúvidas e segue o nosso método de ensino, que é um método sequencial do zero, que te pega pela mão e te conduz ao resultado de tocar numa roda de samba garantido. Isso, e outra coisa muito importante. Dependendo de onde você esteja vendo esse vídeo, se você, por exemplo, estiver vendo no Facebook, dá aquela curtida, compartilha o vídeo, dá aquela moral, comenta, que é muito importante. Tá vendo no YouTube? Se inscreve no canal, tá? Deixa seu like, deixa seu comentário também, que é importante. Esse engajamento é muito importante pra gente e faz com que a gente tenha ânimo pra fazer mais e mais vídeos pra vocês. Isso aí, deixa seu feedback aí que a gente tá de olho. E a aula que você quer que a gente esteja ministrando aqui, só deixar aí que se for, a gente vai estar fazendo. E quer fazer aulas particulares? Acesse o link e vem com a gente. Beleza? Até uma próxima aula. Deus abençoe e fiquem com Deus. Tchau.